É, essa vai ser mais uma temporada diferente. Mas quem disse que vai faltar emoção? Lá vamos nós, em busca de mais uma glória. E mesmo longe dos estádios, a nossa torcida não nunca paga. Dia 14. Um dos mais tradicionais campeonatos do país está de volta na Globo. Campeonato Mineiro 2021. Amém.